Olá, salve, salve, Estação Cultura de hoje, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos e também dia que marca o nascimento da escritora Clarice Lispector e também dia do sociólogo e está entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE. No programa desta terça-feira, vamos falar sobre o filme A Colmeia, que ganhou o prêmio de melhor longa-metragem estrangeiro no Festival Internacional de Zaragoza, na Espanha. Vamos conversar também sobre as comemorações de aniversário de 20 anos do grupo Andanças. E a música de hoje fica por conta do Iki Gomes, que está lançando o livro lá no Teatro São Pedro Iki Gomes, Para Além da Esbórnia. Oi, iniciamos a edição do Estação Cultura de hoje falando sobre cinema. A comédia, a comédia não, A Colmeia é um filme, não tem nada de comédia, diga-se de passagem, é um filme ambientado no período da Segunda Guerra Mundial e mostra um grupo de imigrantes alemães. O segundo longa-metragem do diretor Gilson Vargas estreou em novembro no circuito de festivais, já conquistando o seu primeiro prêmio internacional, o de melhor longa-metragem estrangeiro no Festival Internacional de Zaragoza, na Espanha. Eu converso agora com o Gilson Vargas, diretor e um dos roteiristas de A Colmeia, que tem estreia comercial prevista para março do ano que vem aqui pelo Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no Estação Cultura, Gilson. Obrigado. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouco da história desse filme, é isso que você já está desenvolvendo esse filme há algum tempo, né? Uma preparação de elenco, preparação de atores e roteiro também, né? É, eu acho que como todo filme brasileiro, ou como todo filme no geral, a gente tem um período de construção de uma ideia, dessa ideia de um roteiro, de um roteiro, um projeto, alguns a gente consegue atravessar esse tempo todo com paixão e vai se apaixonando mais, outras a gente vai deixando por aí. A Colmeia é um desses projetos, é o segundo projeto de longa-metragem que eu dirijo e ele bastante, diferentemente do primeiro, que era um road movie, um filme de estrada rodado no Rio Grande do Sul e no Uruguai, falando sobre a reconstrução de um afeto do pai por um filho, esse filme vai diretamente para um núcleo familiar ou um núcleo de pessoas que está se desconstruindo e essa desconstrução se dá durante um período muito conturbado aqui no interior do Rio Grande do Sul, no mundo, mas que teve seus reflexos, né? Aqui no interior do Rio Grande do Sul e nos interiores do Brasil com a questão do cerceamento da cultura, de culturas estrangeiras dentro do território nacional. Foi o que aconteceu com os imigrantes alemães, né? Com os descendentes alemães que não podiam falar a língua, não podiam ter rádio, não podiam consumir a cultura e expressar, digamos assim, e ficavam ali a boca miúda tendo que comunicar às vezes algumas coisas que gostariam de comunicar de uma forma livre, de uma forma sem perseguição e preconceito. Dessa forma, eu acho que esse filme também, apesar de ser um filme de época, é um filme que fala muito sobre o hoje, sobre o momento que a gente vive, onde a gente tem cada vez mais receio de emitir uma opinião, onde a opinião se transforma rapidamente em ofensa e onde o receio passa a ser, mais do que receio, passa a ser medo, passa a ser pânico. Então, é um grupo de pessoas que vive isolado no interior do Rio Grande do Sul, filmado no Vale do Caí, numa casa centenária, desse estilo bem germânico, Echamel. Esse grupo é um grupo composto por oito integrantes que estão agrupados, digamos assim, para se ajudar, para tentar construir o que eles poderiam chamar de um lar. E eles se veem aí perseguidos por forças que não ficam muito claras no filme, e a gente faz questão de mostrar isso de uma forma mais incógnita, porque eu acho que isso representa um todo, não é? Representa, talvez, a questão da opressão como energia, não só como... As múltiplas ameaças. É, não só como uma pessoa, como uma instituição, como algo que tem nome propriamente, eu acho que é uma representação nesse sentido, até que flerta um pouco com a ideia do fantástico, mas eu acho que é um fantástico que vem da realidade, que é a fantasia que a gente cria quando a gente está sob o medo, quando a gente está sob a tensão, quando a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, o filme tem uma curva, digamos assim, que ele começa de uma forma um pouco mais realista, mostrando a tentativa desse grupo em viver daquela terra, de uma terra que, de certa forma, está sendo improdutiva para eles, esses últimos imigrantes que chegaram e pegaram os piores territórios, tinham uma ilusão, talvez, de construir alguma coisa que foi muito mais difícil do que se imaginava. E aí, essa curva vai acendendo para uma escalada de violência, para uma escalada de desconcertos, desencontros, até que, enfim, isso leva a consequências que eles talvez não imaginassem. Então, você está trabalhando com uma equipe que já trabalhou contigo há algum tempo, já tem parcerias recorrentes, e a fotografia é um desses elementos também que são bem preciosos para o filme, que também tem uma narrativa estética bem forte, visual bem forte, né? É o meu sexto trabalho com o Bruno Polidoro, que é um grande parceiro, também é o meu sexto trabalho com a Gabriela Bervian. A gente rodou agora uma série de TV em muitos países, que a gente fez ali, taco a taco, filmando quatro meses. Ele também foi fotógrafo do primeiro longa, ele foi fotógrafo dos últimos três curtas que eu fiz. Então, é um casamento que não é apenas estético, não é apenas de consonância de ideias narrativas, mas é um casamento de uma energia de trabalho que eu acho que funciona muito bem. Eu e o Polidoro, a gente não tem o costume de ir para uma conversa técnica, de levar, digamos assim, para o espaço apenas da câmera, a construção do que vai ser a imagem. Antes, a gente pensa a imagem como, de uma forma um pouco mais abstrata, né? Que energia tem essa imagem? É uma energia mais estagnada? É uma energia mais vibrante? É uma energia mais distante, né? Como é que a gente enxerga, digamos assim, o cinema, em que lugar está o cinema daquele filme? E acho que é por isso que a gente consegue transitar por vários projetos diferentes, porque, né, poderia trocar de parceria na medida que existem diferentes identidades para cada filme. Mas eu acho que a gente prefere renovar a nossa parceria enxergando em cada uma delas um tipo de manifestação. Se renovando nos novos projetos, a parceria se renova a cada projeto. Então, a Colmeia tem estreia comercial aqui no Brasil para março do ano que vem. Segue fazendo o circuito de festivais aí, esperamos aí por mais prêmios. Parabéns por esse prêmio recém-adquirido aí na Espanha. E é muito legal ganhar um prêmio em Zaragoza, porque eu sou um cara que me formei muito vendo os filmes do Bunhoel. E Zaragoza é a terra do Bunhoel. Então, chegar lá, apresentar um filme, né, e receber... Não é receber o prêmio, mas receber o calor humano, né, dos colegas espanhóis e outros estrangeiros que estavam lá na terra do mestre Bunhoel, é muito bom. Apesar de que o mundo está muito mais surrealista do que o Bunhoel pôde prever, mas isso aí a gente não tinha como saber, né? É, e ganhar sempre prêmios é fundamental, não só pela questão dos prêmios em si, mas pelo retorno que mostra o quanto o cinema e a produção gaúcha, ela é viva e ela é importante para a questão de identidade de uma série de questões, mas também a questão técnica dele, o quanto ele é muito bem feito. Parabéns, então, Gilson, mais uma vez, certo? E até a próxima. Bom, hoje, às seis da tarde, tem o lançamento oficial do livro Ike Gomes, Para Além da Esbórnia. E tudo acontece em um local que sempre foi palco de um dos grandes espetáculos que marcaram a carreira e a vida do Ike. Depois do intervalo, a gente conversa sobre essa obra, sobre esse lançamento, porque a gente ouve música com o próprio Ike Gomes agora. Quais são os sonhos do homem que tem o destino dos homens na mão? Quais são os sonhos do homem que sonha o destino de uma nação? Cresce homem nos sonhos de uma criança, mulher, anciã Cresce homem em si mesmo e traz alegria em seu coração Cresce homem nos homens Com o rosto de multidão Cabe o seu sonho No sonho de um outro irmão Cabe o seu sonho No sonho de um outro irmão Semente atirada Na terra agitada E um país no rumo certo Que comandante nas asas Vem, vem, 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 com seus anjos sambistas Vem, são alegres passistas Na passarela Na passarela, que sonho Nós refaremos seu sonho Quais são os sonhos do homem Que tem o destino dos homens na mão? Quais são os sonhos do homem Que sonha o destino de uma nação? Quais são os sonhos do homem Quais são os sonhos Daqui a pouco eu converso com o Ike Gomes Sobre o lançamento dessa biografia Que conta um pouco não só da história dele Como também do próprio tangos e tragédias 62 artistas entre músicos e bailarinos Lembram a história do grupo Andanças Que está comemorando 20 anos São duas apresentações neste final de semana Do Teatro Renascença Com remontagens de espetáculos Que marcaram o grupo Eu converso agora sobre essa comemoração Com Clóvis Rocha Diretor do Andanças Seja bem-vindo aqui Para mim, não diz mais nada Parabéns pelos 20 anos do Andanças Muito obrigado É um prazer estar aqui novamente Um prazer estar aqui falando De um acontecimento Que para nós é importante Não só por relembrar Mas por receber várias pessoas Que hoje trabalham com dança E vivem da dança E que não vivem no Brasil Que também estarão com a gente Vários artistas Para comemorar esses 20 anos Bom, então é um momento De reencontros também De pessoas que tiveram sua trajetória Cruzando pelo Andanças O Andanças que tem a característica De trabalhar com a dança folclórica Isso? Fala um pouco sobre o grupo, por favor O grupo nasce em 1999 Ainda com um projeto de extensão Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Dentro do curso de Educação Física Aí começa com alguns alunos E a ideia de fazer um grupo Que estudasse as danças populares E o folclore brasileiro E fizesse projeções Desses estudos Para os palcos Mas com a característica De também ensinar esse folclore De lá para cá Já passaram mais de mil pessoas Pelo Andanças Como músicos Ou como bailarinos Alguns que hoje ainda Seguem trabalhando com danças Outros que lecionam Tem uns professores universitários A própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul A PUC Porque aqui nós temos Em Portugal Nós temos gente na Espanha Na França E vários lugares que estão lá Porque o Andanças proporcionou isso O Andanças Por fazer folclore brasileiro E danças populares brasileiras Ele é muito convidado Para representar o Brasil Em festivais Agora mesmo Estava falando sobre Zaragoza E o Andanças Fez uma turnê pela Espanha Há pouco De 20 dias E um dos lugares Foi Zaragoza Maravilhoso Um palco municipal Sensacional 20 anos de trajetória De um grupo Dá muito a entender O quanto esse folclore É rico também O quanto ele pode ser Múltiplo nessa questão De um grupo Explorá-lo De possibilidades Claro As possibilidades No Brasil São imensas Nunca nenhuma companhia Por mais que estude Por mais que exista Não vai conseguir Ler todos os folclores E as manifestações Se a gente for falar Rio Grande do Sul Como folclórico Ele tem tantas manifestações Quanto vários Dos estados brasileiros Enquanto que a gente conhece Uma ou duas manifestações Do nosso estado Mas todos os estados brasileiros Têm peculiaridades De etnia Ou de folclore local Que podem ser Sim E são objetos Da nossa leitura E que são Usados Para a criação De dramaturgia De vários Dos nossos espetáculos Que sempre tem Como tema Seja no texto Seja na música E nos figurinos Nas danças O mote do folclore Popular brasileiro Bom, e é um pouco disso Que o pessoal Vai poder conferir Nesse espetáculo aí Que vai pegar um pouquinho No trecho de vários Ou uns recortes De espetáculos Apresentados Durante esses 20 anos Isso? É, o grupo Traz nesses dois dias Convidados Que fizeram parte Desses espetáculos Ex-integrantes Que fizeram parte Alguns Que conseguem Que vão conseguir Estar Presentes E nós vamos relembrar Então Seis grandes momentos Desde a primeira Corografia Que tem 20 anos Até agora Os últimos trabalhos Que a gente fez A nossa participação Pelos 20 anos Pelos 20 anos Do Grupo Andensa Certo? Eu que agradeço Os ingressos Estão na Entre Atos Também à disposição Para quem quiser Adquirir antecipadamente E também no local E no local E no local Com certeza Certo, obrigado E até a próxima Agora a gente vai fazer um pequeno intervalo A gente volta rapidinho Com a Estação Cultura Dessa sexta-feira E voltamos Para conversar Com o Ike Gomes É um instante só E a gente já está voltando Com o Ike Gomes Tô louco Pra te ver chegar Tô louco Pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Retomar um pedaço Que falta no meu coração A leitura A conversa A escrita Tudo fica melhor Quando feito em família Para ajudar os pais A participarem ativamente Do desenvolvimento dos filhos E prepará-los Para um futuro de sucesso O Ministério da Educação Criou o programa Conta pra mim Confira no site do MEC Materiais Orientações E práticas De literacia familiar Assim Como Dias 14 e 15 de dezembro O Teatro São Pedro Recebe o espetáculo De Chaplin a Jobim Com Paulo Dorfman Pedrinho Figueiredo E a Nade O trio apresenta Uma seleção de clássicos Do jazz E da música brasileira Sábado Às 21 horas E domingo Às 18 horas Informações Pelo telefone E no site Do Teatro São Pedro Apoio TVE E FM Cultura E no site Passarinho Esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão E eu Passarinho Não te abra Com o teu amigo Aquele outro amigo tem E o amigo do teu amigo Possui outro amigo também Esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão E eu Passarinho Esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão E eu Passarinho Sorria Sorria Com tranquilidade Quando alguém te calunia Quem sabe o que não seria Quem sabe o que não seria Senhora Senhora Eu te amo Tanto Luna Eu te amo Tanto Luna Eu te amo Tanto Esses que aí estão Esses que aí estão Atravancando o meu caminho Eles passarão Eles passarão E eu Passarinho Muito bem Aqui está um resgate da história artística Da parceria com o Nikola Kolaevski E o surgimento de tangos e tragédias Tudo isso E um pouco mais presente no livro Que o Ico Gomes Lança Para Ico Gomes Além Da Esborna Que tem lançamento oficial Hoje às seis da tarde No Teatro São Pedro Tudo aqui Só que não necessariamente nesta ordem Exato Porque É Realmente É um Tu escreve Uma fluência de memórias Uma narrativa Fora de tempo De linha Cronológica É assim Uma série de contos É que A gente acabou O tangos e tragédias Com 30 anos Quando o Nikolaevski Nos deixou E naquele momento Nós tínhamos Eu tinha 30 anos de tangos e tragédias E 25 anos Vivido fora do tangos e tragédias Quer dizer Os anos de tangos e tragédias Estavam em maioria Na minha vida Eu estava mais dentro Do tangos e tragédias Do que fora Agora então Que eu completei 60 anos Eu estou 30 anos Dentro do tangos e tragédias 30 anos fora do tangos e tragédias Então eu comecei A resgatar minhas memórias E aí Contando a minha infância Me dei conta De o que Da minha infância Da relação familiar Foi parar dentro Do tangos e tragédias Então é a minha história A história da minha vida Que a maioria dela É dentro do tangos e tragédias Aí Analisando o cenário Mundial Durante a passagem Do tempo E o cenário cultural Aqui Me dando conta Assim De o quanto é forte Nosso cenário cultural O quanto O quanto a personalidade tem Quantos artistas Importantes Tem Aqui A gente não vê Essa concisão Assim De cenário cultural Em todos os estados do Brasil Não Aqui tem uma coisa Muito forte E eu estou chamando Os artistas Os produtores As pessoas As pessoas Que têm histórias Para registrarem Para contarem Essas histórias Para fazerem documentários Para que isso fique registrado Na história Da nossa comunidade Aqui É importante isso A gente contar Nossas histórias A gente se fortalece Contando as nossas histórias E eu estou muito feliz De estar aqui Nesse estúdio Que teve um tempo Atrás Aqui Um risco De não existir mais Essa instituição Importante para nós Que é a TVE TV Cultura Que já produziu Tantas coisas lindas Aqui nesse estúdio E é importante Assim Que a gente tenha Esse instrumento aqui E que ele possa evoluir Que ele não fique estagnado Que ele não só Assim Se mantenha Como instituição Que seja uma instituição forte Eu mesmo trabalhei Aqui Fazendo As gravações Eu fui responsável Pelo departamento De gravação Da OSPA E eu registrei Os concertos Da OSPA Durante sete anos E a gente Provia o som Mixado Para os programas Que a OSPA Exibia aqui na TVE E era muito importante Aquela Orquestra fantástica Que é a OSPA E eu Antes de ter participado Disso Não sabia que ela era Tão fantástica Só depois que eu fui gravar E analisar E comparar Essa orquestra Com outras Orquestras Internacionais Fui ver que ela é Muito boa Nossa orquestra sinfônica É extraordinária Entende E ela tinha os programas Veiculados aqui na TVE Deixou de ter Por um tempo Tomara que volte logo Porque é muito importante É importante isso Como você estava falando Da própria Questão Do livro Registrar O tempo Das pessoas Que estão vivendo A TVE Também tem Essa Exatamente Essa memória Eu falo aqui Tem um capítulo Que eu falo Sobre a minha experiência De gravar A orquestra sinfônica E de me dar conta Qual é a importância De uma comunidade Ter uma orquestra sinfônica Com esse nível Que a nossa orquestra É muito boa Entende Quer dizer O que que isso Representa Para as pessoas Que crescem Para as crianças Que crescem Vendo aquela orquestra Aquela orquestra É um padrão De organização social Porque ela é um padrão De democracia Né Uma orquestra sinfônica Entende As crianças que crescem Vendo essa orquestra sinfônica Elas absorvem Esse padrão De organização De harmonia social Pois é Tu falaste agora também Dessa questão De organização E de questão Inclusive Da questão política Tu traz isso também Com a visão Do artista Também Comparando a questão Dos momentos artísticos Onde tu está O momento onde tu está Produzindo Falando da cidade Onde tu está Produzindo também A partir da tua biografia Também Então tu também Está te colocando Aqui enquanto artista Enquanto um cidadão Que está produzindo cultura Dentro de uma cidade Também Então esses momentos Políticos também Acabam aparecendo Dentro da tua biografia Também Sim Aparece Claro Aparece A minha vivência O que eu como artista Consegui me conectar Com as pessoas da cidade Com o mundo da política De longe Demais De longe Nunca fui muito próximo Mas com as periferias Quando no momento Em que o Tango Estragédias Foi homenageado No carnaval Pela escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina Foi um momento fantástico Que a gente viveu Nas quadras De escola de samba Especialmente lá Na comunidade Leopoldina Os anos que a gente Viajou com eles Depois A gente Inseriu o samba Enredo Da esborna Que eles fizeram Um samba Enredo incrível Falando da esborna E a gente Teve isso No espetáculo Viajamos Fizemos em São Paulo Nos teatros Mais nobres Do país E É muito importante Essas vivências Também com o mundo Do Galdério O rock de galpão Que me levou E que tem Muitas histórias Tanto o livro Tem 500 páginas Não, era pra ter 500 Eu tinha escrito 500 Mas daí O editor Com a sua experiência Diz Olha cara Eu acho que tá muito longo Aí você assiste Então eu tirei Teve 360 Então tem muitas histórias A gente vai ter que resumir aqui Mas a gente tem O evento de lançamento O evento de lançamento O Wiki acabou Fazendo músicas Aqui pra nós Mas o evento Não é um evento musical Como é que vai funcionar O evento rapidamente Pra gente saber É uma conversa Que a gente já teve lá Foi muito bacana O Roger Lerina Grande jornalista Que acompanhou também A nossa carreira Assim de perto Um dos jornalistas Que mais abriu espaço Pra gente Ele vai estar Mediando uma conversa Com o público Lá Talvez role alguma música Lá Assim informalmente Mas o importante É falar do livro Falar dessa história Que tá registrada aqui E a história Que tá muito além Dos palcos Muito além Do continente Que vaga Do esborniano Para além da esborna Muito além da esborna Então muita história E avisar também Que a esborna É contra a traca Né? Nosso espetáculo Volta no dia 9 de janeiro No Teatro São Pedro Pra cumprir aquela tradição Agora esse ano Nós estamos abrindo A temporada Por alguns anos A gente não abriu Como o Tango de Estragédias Abria sempre A temporada de janeiro Fizemos 28 anos No Teatro São Pedro Agora depois Do final do Tango de Estragédias A gente não abriu mais A temporada Foram outros espetáculos Que abriram muito bem Agora esse ano Nós voltamos a abrir A temporada do Teatro São Pedro Dia 9 de janeiro Os ingressos Já estão disponíveis Na bilheteria Do Teatro São Pedro E pela plataforma Do site Do Teatro São Pedro Também Ah, nós estamos lançando Um magazine Que se chama Almanac Sborniani Almanac Sborniani As pessoas que compraram O ingresso agora Até o dia 20 Tem direito de receber O Almanac Sborniani É um livrinho Cheio de fotos Cheio de histórias Joguinhos, tudo Uma revista aí Quem quiser adquirir o livro Também é o lançamento Da Besouro Box Também passa lá no lançamento Hoje a partir das 18 horas Lá no Teatro São Pedro Também pode adquirir Pelo site também Pelo site da Besouro Box Vamos encerrar o programa Hoje Vamos lá Um pouquinho mais de música Deixamos o livro Aqui a gente volta Ao vivo amanhã A partir das 2 horas da tarde Com mais um Estação Cultura Lembrando que a gente tem Representação do nosso programa Hoje às 9 e meia da noite E aqui Obrigado pela tua participação Mais música Dentro da baleia Dentro da baleia vive O mestre Jonas Desde que completou A maior idade A baleia é sua casa Sua cidade Nele ele guarda suas gravatas Seus ternos de linho E ele diz que se chama Jonas E ele diz que é um santo homem E ele diz que mora dentro da baleia Por vontade própria E ele diz que está comprometido Diz que assinou o papel E vai viver dentro da baleia Até o fim da vida Até o fim da vida Até subir pro céu